Dia 6 de maio, estreia Curta TVU. Toda segunda, quarta e sexta e sete e meia da noite, séries inéditas com o melhor do audiovisual independente brasileiro. Segunda, você assiste a série Habitação Social, projetos de um Brasil. Quarta, a realidade indígena na série Noku Chai, nossos chais. Sexta, a musicalidade dos quatro cantos do país na série Visceral Brasil. Veias abertas na música. Em maio, você tem um encontro marcado com a estreia da nova faixa de horário da sua TV universitária. Conheça os episódios da semana nas nossas redes sociais. Arroba TVURN